No ano de 2010, uma estranha ROM do jogo Sonic the Red Jog 1 foi encontrada lá nos fóruns de ROM Hacking dos jogos do Sonic. De acordo com relatos, essa estranha ROM foi encontrada dentro de um pendrive que estava próximo a um berçário abandonado. Quando a pessoa em questão encontrou, ela pegou o pendrive, levou pra casa, passou o jogo pro computador e aí então disponibilizou para que todos jogassem. A princípio, essa estranha ROM Hack do jogo Sonic 1 recebeu muitas críticas lá no site, como problemas de colisão, bugs bizarros que eram simplesmente de acabar com o jogo, até que então o game foi removido do site no dia 30 de outubro de 2010. Porém, um usuário que decidiu permanecer anônimo conseguiu baixar aquele jogo a tempo e hoje ele foi disponibilizado para que a gente possa finalmente jogá-lo aqui. E bom, como vocês já devem imaginar, esse é exatamente o jogo que estamos prestes a ver agora. Apresenta... Nossa senhora, estouradassa, irmão! Eu não tô acostumado a jogar esse tipo de jogo mais, velho. Tá louco? Ok! Muito legal, achei uma bosta! Bom, estamos aqui então com a ROM Hack aberta neste exato momento, dá pra ver que o logo tá bem diferente. Tem basicamente o Sonic, no caso o outro, o Sonic tá trocado por uma espécie de zero. Eu não sei se isso é pra ser um zero, né? Normalmente o zero é o que tem o corte no meio, né? Bom, vamos começar então aqui, vamos ver do Kiza também. Ok! Estou me sentindo em casa com isso aqui, parece levemente familiar, velho, né? Sonic.ez vibes total, né? Bom, aqui a gente pode escolher um save, né? No caso, o primeiro save se trata do Tails na Green Hill. O segundo, Knuckles na Squirt Brain, adivinha só. E o terceiro, o Eggman. Um lugar que ainda não foi revelado. Eu não sei se está disponível aqui, afinal de contas, né? Bom, vamos começar aqui então pelo primeiro, a gente já sabe o que esperar, né? Cara, esse jogo, ele já passou uma vibe muito esquisita, porque eu não sei se vocês perceberam, mas a música tá levemente distorcida, tá ligado? Não só agora, como na tela de título também tava, né? Então vamos começar. Bom, definitivamente, como a gente já viu, é um jogo que tem diversos problemas de colisão. Tipo, isso que acabou de acontecer. É um belo de um problema de colisão, meus nobres. O Tails não dá spin dash, não voa, só pula, tá ligado? E pula todo cagado e todo travado. Não temos inimigos aqui, falta anel ali, já me deu um toque, não tem a TV de invisibilidade. Não é a Green Hill que a gente conhece, basicamente, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Na verdade, a gente já sabe o que esperar, mais ou menos, né? Afinal de contas, a gente sabe que o protagonista do Pizza Tower vai aparecer lá, oferecendo uma pizza de queijo. Nossa, ok, tá faltando uns pedaços de chão aqui. Não tô conseguindo pegar isso aqui, que agonia. Tá, vamos por cima. Prefiro não... Nossa senhora, todo cagado, velho. Ô, parabéns pra quem fez essa rum hack, viu? Uma porcaria, velho, uma porcaria, velho. Tá muito bem... Ok, isso aqui tá funcional, isso aqui me surpreende. É, deixa quieto. Não tá tão de funcional assim, não. Tá, não tem como ir por cima, então a gente só vai aqui por baixo, né? Nossa, eu tô um pouco desconfortável. Tá, chegando no final. Meu Deus, colisão cagada, velho. Para de dar bicuda no ar, irmão. Olha a plaquinha do Eggman. Nem a placa tem colisão direito, mano. Muito bonito. Passamos da primeira fase. O tempo continua rolando. O tempo tá aumentando ali, velho. Não apareceu tela de conclusão nem nada. Ok, velho. Nossa senhora. Meu Deus, agora eu tenho que estar no gelo, irmão. Olha isso. Eu tô só dando uns toques e ele tá deslizando pela fase. Nossa, que coisa horrível. Mas é a coisa mais horripilante que eu já vi na minha vida. Se eu cair aqui. Ok, tem um monitor. Nossa. Olha, eu sei que, obviamente, era intencional isso aqui ser um jogo ruim. Ou pelo menos a gente já tava ciente que seria, né? Mas, meu Deus do céu, cara. Que coisa horrível, grotesca. Tá me dando vontade de jogar, sei lá, velho. O Sonic Force de novo. Opa, peraí. Pulamos aqui. Tá, os loopings não existem, né? Até porque se existisse com essa colisão ridícula aqui. Eu acho que eu ia cair direto pra ir de base. Opa. Plataforma que não existe na Green Hill Auto 2, tá? Nossa, tem tipo uns chãos aqui, mano. Eu vou passar reto dessas porcarias, mano. Eu vou focar em terminar aqui. Pegar mais anéis. Porque eu não sei o que esperar, né? Não dá pra pular na... Mano, é muito inconsistente esse game, galera. Meu Deus do céu, velho. Inconsistência game se deveria se chamar. Olha, tem um tubo aqui, tipo, embaixo da plataforma. Isso não faz nem sentido, meu nobre. Mas, por enquanto, fora os bugs grotescos, eu não tô percebendo nada fora do normal aqui, pelo menos, né? Espero que continue dessa forma, né? Ok, aqui é o final do... Nossa, os bugs do texto estão me dando um susto. Passamos de mais uma. Nice! Nice, garoto! Eu acho meio desconfortável como o fundo da placa do Eggman. Essa música tá toda cagada. O fundo da placa do Eggman tá cinza, né? Ok. Agora... Caraca, o jogo vai ficando mais bugado a cada fase. É isso mesmo, velho? Ué, bom, já tá bem digno de muito jogo com 3D que a gente joga, né, velho? Vai ficando pior conforme o tempo vai passando, mano. Lixo ridículo. Tá, o level design tá levemente diferente, né? Essa cachoeira também tá mais focada do que o normal. Nossa senhora, velho. Tá passando... Ih, um hack pirata. Eu tenho o jogo original. Eu tenho o jogo original aqui na mão. Comprei 20 anos depois, mas eu tenho. Eu tenho. Rio, ato. Rio não, chorou, né? Agora não dá nem pra pular mais o Teys, velho. Ele só vai chorar e vai pra frente mesmo. Olha essas árvores, mano, bonita. Agora o jogo ficou bonito. Agora os gráficos ficaram bonitos. Olha isso, velho. Meu Deus do céu, parece, sei lá, velho, essa bagaceira dessa árvore aqui, mano. Parece uma fruta cítrica, mano. Nem sei explicar o que que é isso, mano. Parece que o rio ali embaixo... É, tá vermelho. Low rio de sangue, Teys. Tá em choque? Tá em choque, Teys. Escalha isso aí e voa pra vião, mano. Tá em choque, velho? A gente já sabe o que vai acontecer, né? Afinal de contas, isso aqui é um jogo do Sonic, né? Então a gente já sabe que o Sonic vai ser o protagonista, até porque ele não tava na tela de seleção, né? Nossa, essa música, velho, é toda lascada, irmão. Essa música parece uma música que eu conheço. Não é a música do bônus invertida, cara? Não sei. Não sei e não ligo também, honestamente, né? Eu não ligo muito, né? Só reparem isso mesmo. Vambora. Vambora, let's go! Bora! É o Walking Simulator agora. Eu queria pelo menos pular, dar um spin dash, dar umas voadas, mas não, né? Só tem que ficar andando que nem um imbecil, velho. Vamos à la praia. Vamos, Tails. A praia está bonita hoje. Vamos acompanhar o nascer do sol, porque a gente está de noite. Vamos chegar a tempo. Tails, estou te esperando aqui com a cesta de piquenique aqui. A toalha no chão e o Shimas. E o Shimas aqui cheio de bebida para nós. Venha, Tails. Venha cá. Vamos a... Chegamos na praia, viu? Era bait. Tá, agora ele está indo automático. Não estou controlando. Liguei o piloto automático aqui do ponto EZ. Está seguindo o fluxo. E aí? Já vou preparar até para correr. Oi, então! O cara não deu nem tempo de dar oi. Olá! Já faz um tempo. Não é? Na verdade... É, faz mesmo. Faz tempo que eu não jogo jogo de terror de Sonic, né? E aí? Você quer jogar um jogo? Meio que eu já estou fazendo isso, né? Pergunta meio redundante. Excelente. Você não gostou da minha ironia? Do meu sarcasmo? Se esconda. Tá bom, então. Bom, não tem muito lugar para se esconder, né? Cara, assim... O jogo está todo cagado, mas os gráficos estão impecáveis lá atrás, né? Eu gosto muito dessa identidade visual mais riscada, tá ligado? Eu lembro de ter jogado um jogo aqui no canal com essa identidade. Não era o Sonic IRL, alguma coisa assim? Ou era, sei lá, uma versão anterior deste game aqui, que eu não estou lembrado, velho? Honestamente, eu não me recordo, velho. Mas vamos embora, vamos embora. Vamos lá. Let's go, let's go. Pulo as plataformas, que senão o bagulho vai ficar maluco. Eu ainda não consigo fazer nada, a não ser dar pulos extremamente lentos. Só vamos tomar cuidado para não cair, porque eu não tenho muitas vidas. Ai, caraca. Tá, vamos pelas flores aqui. Ai, caraca. Nossa, bicho feio das graças. Ô, gelou um pouquinho, cara. Gelou um pouquinho, bicho muito feio, mano. Tails, deu ruim. Você deveria correr, Tails. Acho que você deveria correr e não é pouco... Meu Deus. Tails. Caraca. Tu é muito feio. Tu é muito feio, velho. Feio demais, velho. O Slenderman versou azul. Você quase fez isso. Você quase conseguiu. Não se preocupe, nós ainda podemos continuar jogando. Bom, que bom, né? Senão ia ficar um vídeo meio curto, né? Qual vai ser o próximo, né? É, obviamente vai ser o próximo. Tails. O Tails já foi de Link na bio. O Tails já foi de Putz. Agora vamos ver o próximo. Nosso querido Knuckles Punhos. Ele tá meio preocupado. Ah. Hã? O que? Pra dentro? Pra cima? O que? Que diabo de como... Hã? Tá, eu tenho que apertar pra cima pra pular? É só o que pula pra cima. Ele não plana. Meu Deus do céu. Scrap Brain. Olha essa música que bizarra. Ó, escuta. Nossa, uma versão muito mais fantasmagórica da Scrap Brain. Ele não pula parado. Mais cagado que eu, mano. Pós-diarreia no banheiro, velho. Bonito demais, cara. Uma cena muito linda de se ver. Tão linda que eu até tirei uma selfie lá depois, tá ligado? Eu postei lá no Twitter. Confia. É verdade, tá? É verdade. É verdade. Confia. Inclusive... Deixa eu aproveitar esse momento aqui que a gente tá... Nossa, eu adorei essa versão da música. Ó. Uma versão meio espacial. Imagina você flutuando no espaço lá, velho. Pelado, tá ligado? Só de sunga lá. Ou biquíni, não sei. Flutuando no espaço lá. E essa música tocando de fundo. E você tentando chegar de volta pra terra, nadando sem o ar. Nossa, é muito louca, velho. É muito psicodélica essa música, velho. Não, eu não uso drogas. E sim! Eu tenho... Eu tenho uma... Eu tenho um merchan aqui pra fazer no meio do vídeo. Tá vendo esse vídeo aqui que você tá vendo? Tá vendo esse vídeo? Você está vendo esse vídeo aqui? Esse aqui que eu tô gravando? Pois é. Você é burro. Sabe por quê? Porque eu estou postando os vídeos antecipados lá na Costa TV. Sim, voltei a trabalhar com eles. O link tá aqui na descrição. Entra lá! Loga lá! Faz uma conta pelo link aqui embaixo que você vai acompanhar os vídeos lá com antecedência, meu consagrado! Quase caí. Achei que ia cair. Então, já sabe, né, galera? Vai lá, acompanha os vídeos na COS lá, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, viu? Quis deixar esse recado no meio da gameplay pra vocês não pular. Porque eu sei que vocês pulam. Eu sei que vocês são otários, velho. Ué? O quê? Foi impressão minha ou eu tele... A bolinha de gude vai rodando. Foi impressão minha ou eu teleportei ali? Eu tô com um pouco de receio do que vai acontecer, mas enfim. É isso, gente. Costa TV, link aqui embaixo na descrição e no comentário. Fixado. Esse vídeo foi postado primeiro lá. Vai ver lá, tá? Vai ver. Eu prometo pra vocês que vocês não vão se arrepender. A não ser que vocês estejam vendo isso na Costa TV aí. Talvez, né? Dane-se. Vocês entenderam o recado, né? Terminei! Let's go! Tomara que eu não tenha passado o ato 2 e a... Ai, no ato 3. Oxe, o Tails tá com sangue na barba, mano? Tá com sangue na barba? O que você tá fazendo? Eu falei Tails, né? O Knuckles, na verdade. Agora estamos na estraga brain zone. Estraga a cérebro zona. Rolou. Essas músicas aqui estão me dando um pouco de arrepio, cara. Que isso? Ó! Caraca, a carne moída pronta pra fazer o hambúrguer. É só enrolar que eu... Caraca, na frigideira já era, mano. Faz um lanche da hora. Tá ligado? 300 gramas, mano. 300 gramas inteira lá na frigideira, lá na panela, onde você quiser fazer. Eita porra. Eu peguei um... Eu peguei um monitor de ring aqui. Ok. E ainda tem uns presuntos ali soltos, mano. Pra você enfeitar o lanche. Nossa senhora, mano. Controle isso horripilando. E a tela também tá horrível, né? Mano... Detalhe que isso aqui foi encontrado do lado de um... De um berçário abandonado. Que tipo de bebê faz isso, gente? Achei que bebê só cagava na fralda e chorava e dormia, mano. Desde quando o bebê tá fazendo um rum hack de terror, cara. Assim, já tá muito melhor do que muita rum hack que eu já vi por aí. Parabéns, bebê rum hacker! Meus parabéns! Deem crédito... Ah, é a mesma fase, agora que eu percebi. Só com leves diferenças aqui e ali. Nossa, mano. Eu tô ficando... Eu tô ficando meio tonto com essa tela. Parabéns. Eu tô com vida infinita, menos mal. Eu ca... Vocês viram que eu caí na Green Hill? Não sei se era intenção, mas eu caí na Green Hill, gente. Nós caímos na Green Hill e não aconteceu nada. Simplesmente o jogo me trouxe de volta porque o jogo quer me prender aqui. Ai, caraca. Nossa senhora, mano. O bagulho é ruim. Tem coisa secreta aqui? Tem cara? Acho que tem, né? Tem. Eu buguei, né? Eu buguei muito. Sim, senhoras e senhores. Consegui sair daquela armadilha de bug escrota, tá? Tudo que eu precisei fazer foi, sei lá, fechar o jogo e jogar tudo de novo. Já virou costume comigo, velho. Aí depois eu assisto os vídeos do Sunfire, aí vem reclamar que eu tenho que jogar esses jogos cagados que travam... Nossa, fica bem longe daquela parede. Pelo amor de Deus, Nuggles. Nunca entra perto daquela parede, mano. Aquilo lá é uma armadilha da morte. Pior que o Sonic. Orelha. Não sei qual que é esse músculo da vez aqui, mas eu vou chamar de Sonic.Orelha porque é engraçado. Tá, vamos lá. Tentar chegar no final dessa fase agora. Eu nem lembro onde que eu morri de tanto tempo. Faz tanto tempo, eu fiquei tão tempo pra chegar nesse ponto de novo. Não quero travar de novo. Olha, teleporte instantâneo, mano. Muito louco, né? Aí ali vai ter o quê? Acho que vai ter uns buracos ali, né? Que eu preciso tomar cuidado. Foi aqui que eu morri, né? Certeza que foi aqui. Olha isso, mano. Ó. Essa textura é tudo bugada, tudo cagada, irmão. Nossa. Mano, eu, em real, tô ficando meio tonto olhando pra isso aqui. Não tô nem de meme, velho. Mas ok, chegamos no final. O final era aqui, né? A não ser que tenha uma surpresa pra mim aqui, né? Tem, né? Com certeza tem. Ele tá correndo mais. Não, é só a placa mesmo. Ó. Curvinha assim, ó. Lombada bolada. Top demais, velho. E agora o que vai acontecer? Não tem nem música pra comemorar comigo? Sério? Deu ter jogado tudo isso de novo sem música? Sem nada? Então vai se catar, meu nobre. Run. De novo correr? Tá bom. Eu preferia fazer hambúrguer. Agora eu não posso mais pular. Não posso fazer nada. Só andar. Nossa, essa Scraper Brain toda cagada, mano. Realmente parece que ela, sei lá, faz uns 149 anos de vida que ela tá aqui, mano. Toda enferrujada, cheia de presunto e carne moída. Ai, meu Deus. O churrasco vai ser bom hoje, velho. Só pra ficar melhor, precisa de um ketchup. Se é que você me entende, ó. Tem uns ketchup aí, mas precisa demais pra fazer um sanduíche, cara. Eita. Peste. Cabreira isso aqui, hein? Caraca, tá saindo o esqueleto do bicho, velho. E o que é isso aqui? É uma fonte, mano? Isso aqui é uma escultura de sangue seco, velho. Que lindo, cara. Será que vende na Shopee? Isso aqui parece uma espécie de, sei lá, tentáculo. Calma, Nucos. Não fique em choque, não. Você é um guerreiro. Unlike Sonic and Out. Cadê aquela música lá? Cadê você? Mostrando decência, posição, mano. Caraca, tem que ser maluco, velho. Tem que ser maluco. Summer Hill? Hã? É o quê? Summer Hill? Ok, fase nova. Entramos de férias, do nada. Insta férias. Sumiu o ícone de vida ali embaixo. Tem umas nuvens no chão. Essa música, velho. E os controles mudaram. Agora o que pula é o A. Nossa, mano. Tá muito esquisito isso aqui. Summer Hill, velho. Até que a fase é bonita. Não vou mentir não, cara. Tudo bem que é um recolor da Green Hill com uma diferença aqui e ali, mas... Alguém vai ser empurrado daí. Alguém vai ser empurrado. Porque eu não consigo mais fazer nada. Nucos? Eu travei aqui. É isso? Não, não quero estar aqui. Não quero estar na Summer Hill. Aí, aí. Ele tá preso? Santa caralha! Ah, era uma alucinação. Ele tava alucinando antes da morte, cara. Eu prefiro voltar pra lá. Você não pode se esconder nos seus sonhos. Mas eu não tô sonhando. Eu tô acordado. Ih, o Eggman show aqui. Vai chorar? Vai chorar, nenê? Vai chorar o vinho? Olha essa música. Parece que tem alguém mastigando. Sei lá, velho. É bizarro. Vamos lá, Eggman. Sua vez. Sua vez. É igual o vinho. Achou engraçado? Tá rindo do quê, otário? Eu não achei engraçado. Tá chorando porque é Eggman. Olha ele andando triste! Que fofo! Olha esse tribo fofinho. Que fofo, mano. Esse big... Nossa senhora. Nem nas partes de terror tem uma colisão desse... Tudo bem, faz sentido, né? Mas agora sumiu vida, sumiu tempo, subiu tudo. Agora não tem mais nada. Só tem nós. E o Ores. Todo mundo morto. Todo mundo foi de F, mano. Todo mundo foi de Drake e Josh. Aquele é que desce pra ir de Milwaukee. Dá pra dar uns mínimos Milwaukee, ó. A Billie Jean's not my lover. She's just a girl. With a high and ovo. Parei, parei. Vambora, vambora, vambora. Vamos, Eggman. Você vai chegar em algum lugar. Confia. Vai andando cabisbaixo que você não tem muito o que fazer. Ih, vai chorar. Eu não quero ver você chorando não, moço. Ih! Desceu uma parede atrás, velho. Insta parede. Esse design tá bonito. Esse monstro aí. Tá grotesco pra cacete, mano. E aí? Ai, cacete! Acho que ele tá mastigando meu monitor, velho. Tá rachando tudo aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu fiquei um pouquinho desconfortado agora. Confesso. Me caguei um pouco nas calças. Espalhar, assimilar, repetir. Assimilar? Espalhar. Isso aí é o Enigma de Outro Mundo? Ih! É o Enigma de Outro Mundo versão Sonic, velho. Por isso que ele tem aquele design grotesco lá. Nossa, é muito... Jesus Cristo amado do céu. Meu Deus, meu Cristo. Acho feio da desgraça. Acabou. Acabou. Alguém me overpeidou, velho. Pô, que jogo bem feito, cara. Assim. Eu não quero deixar você de mãos vazias. Ah, me manda um... Manda um PNG numa foto do seu pé ou... Enigma de Outro Mundo? Então tenha isso. Eu fiz isso só pra você. Rios. Oxi. Cara, que eu adorei essa coloração do Sonic. Rios. É um lugar bem diferenciado. O Sonic não dá Spin Dash, não faz nada. Só... Só pra passeio, mesmo. A música da Green Hill tá bem distorcida. Dá uma ouvida, ó. Outra coisa, ó. Isso é bizarro. Tem que pular bem na pontinha aqui. Caraca, que bem feito isso aqui, mano. Tá bem bonito, velho. Tá bem bonito isso aqui. Não vou mentir, não. Não sei, alguma coisa nessa coloração me traz um pouco de paz, tá ligado? Ah, tudo bem. Eu sei que o jogo traz tudo menos paz, né? Mas... Sei lá, né, meu nobre? Mas paz tá bonita. Meus parabéns pelo presente. Muito obrigado também. Tem um gap ali. Eu achei que ia passar alguma coisa voando ali embaixo por um momento. Tá, então será que aqui a gente vai ver a origem desse monstro? O bicho assimilando com ele? Ah, bom saber. Ah, recomeçou aqui. Claro, apresenta. Da cega. Eita peste! Meu Deus. Meu Deus. Um jogo bom de terror, gente. Mano. Eu não tenho nem o que falar desse game, velho. Eu não tenho nem o que falar. A não ser... Aqui, ó. Aqui, ó. Me consuma. Me consuma. Ok, senhoras e senhores. Definitivamente eu vou queimar esse cartucho agora na fogueira porque eu tô cansado dessas bagaceiras, velho. O jogo muito top, cara. Tudo bem, claramente era a intenção do jogo ser mal feito e tudo mais pra afastar as pessoas que desistiram dele rápido. Mas caso você tivesse coração pra seguir em frente, o seu coração ia ser arrancado e colocado na frente da sua cara por esse Sonic grotesco, bizarro, nojento, que eu tenho certeza que é uma referência ao Enigma de Outro Mundo. Então, ó. Meus parabéns pros envolvidos de ter abandonado esse jogo do lado de um berçário abandonado. E no mais, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo também, um retorno às origens aqui do Sonic Terror. Esse só foi o primeiro de muitos, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado por tudo, galera. Um beijo pra vocês. A gente se vê na próxima. Eu vou dar um fim nesse cartucho. Falou. Tchau. Tchau. Fui. Tchau. Vou embora. Tchau.